Olha como que ficou o caminhão. E você ficou aqui, cara. Você ficou prensado aqui. Entre o volante e o bunker. Meu Deus, cara. Olha só, galera. Menos de um pau, mano. Aqui, quatro dedos. Ele tava carregado, a carga veio toda pra cá. Foi uma segunda vida mesmo, porque foi naquela árvore ali que ele bateu, ó. Agora, você imagina, se não tivesse essa árvore, né? Pra onde esse caminhão iria? Olha só. Fala, galerinha. Bora pra mais um vídeo, então? Hoje, eu quero mostrar pra vocês aí, rapaziada, um caminhão 2013, um Mercedes-Benz, do meu amigo Samuel, aqui da cidade de Indaial. Já tô aqui, sentido Indaial. Tô na BR-470. E parei o carro aqui pra poder falar um pouquinho com vocês aí, a respeito do que a gente vai fazer lá. O Samuel, ontem, rapaziada, ele sofreu aí um acidente grave, gravíssimo, pra falar a verdade. Onde um veículo que tava vindo no sentido oposto, né? Veio de encontro com ele, perdeu o sentido, não sei o que que o cara, se o cara dormiu ou o que que houve ali, realmente. Mas eu sei que o carro invadiu a pista contrária e bateu quase que de frente com ele ali, bateu na lateral do caminhão dele. E ele veio a sair da pista e bateu de frente com uma árvore, galera. Então, realmente uma situação aí muito crítica, muito lamentável, mas que qualquer um de nós pode passar por isso. Então, eu tô indo lá mostrar um pouquinho da situação triste, uma triste e lamentável situação. E quero que você acompanhe aí o vídeo até o final aí, pra vocês verem aí que fatalidade, que coisa triste, né? Realmente uma coisa muito triste. O Samuel que é um cara extremamente batalhador, um cara totalmente trabalhador, um cara honesto. Conheço ele há muito tempo e o cara tá passando por uma situação agora realmente muito crítica, porque o caminhãozinho não tem seguro, galera, é difícil. É realmente uma situação assim, galera, muito triste mesmo, assim, pra falar a verdade pra vocês. Muito, é... Eu não coloco no lugar, né? Não tem como a gente não fazer isso. Realmente muito triste. Então, bora lá. Bora ver o que que tá acontecendo lá. E vamos tentar dar uma força aí pro Samuel. Vamos tentar levantar aquele mercedão ali também. Vamos ver o que a gente consegue fazer lá, beleza? Então, vem comigo no vídeo e já deixa aquele likezão, se você não tá inscrito. Se inscreve no canal, tá bom? Pra gente fortalecer aí cada vez mais. Vamos lá. É, galera, geralmente eu trago aqui conteúdos pra vocês de caminhões bonito, caminhões com acessório, caminhões aí, vamos falar, invocado, né? Cheio de detalhe, caminhão que... Muitas vezes caminhão de rodagem ou caminhão realmente de quem tem aí só pra hobby mesmo, mas hoje não, galera. Hoje eu vou trazer um caminhão pra vocês de trabalho, um caminhão que trabalha todo dia e, infelizmente, um caminhão pós um acontecimento de um acidente, né? Então, tô aqui com o caminhão do meu amigo Samuel. Samuel que sofreu um acidente ontem, rapaziada. Ontem aqui na BRSC 470. Vou mostrar um pouquinho do carro pra vocês aí como que ficou o caminhão. Olha que dó do caminhãozinho. O caminhãozinho tava filé. Tô aqui com o Samuelzão, né, Samuel? Obrigado aí por participar do vídeo. Galera, o Samuel sofreu um acidente ontem ali na 470, por volta de 6 da manhã, né, Samuel? 6 da manhã. 6 da manhã ali na 470, galera. Um rapaz, acho que invadiu a pista, né? Invadiu a pista. Veio pra cima dele, ele não teve muito como escapar. E aí teve que sair da pista e bateu de frente com uma árvore, não foi, Samuel? E eu vou mostrar aqui pra vocês, galera, como é que ficou o interior da cabine do caminhão. Realmente um milagre aí, né, Samuel? Sim. Só deu aí um arranhão na mão aí. Só torci o pulso e os arranhão vim. Torci o pulso ali, galera. Olha só. Olha como que ficou o caminhão aí. Olha como que ficou o caminhão aí. Você ficou aqui, cara. Você ficou prensado aqui. Entre o volante e o banco aí eu fiquei. Meu Deus, cara. Olha só, galera. Menos de um palmo aqui, quatro dedos. É uma situação bem crítica mesmo. É uma dó, né? Hoje em dia já tá difícil o cara trabalhar com o caminhão, né? Ao custo do diesel como tá. E aí... Tá demais pra manter. O cara sofre um acidente desse aqui. Fica muito complicado. Então, galera, a gente veio aqui mostrar pra vocês como é difícil. Samuel, infelizmente, não tinha seguro do caminhão, né, Samuel? Faz aí uns puxos aqui na região do Vale do Itajaí, aqui nessa região. E tá numa situação aí bem complicada, galera. E eu realmente fiquei aí, vamos falar assim, comovido com a situação. Olha como ficou a cabine. Aqui é PT, né? Não tem como recuperar essa cabine. E realmente uma situação muito delicada, galera. Ó, vou mostrar aqui pra vocês a frente do caminhão. Tem até uns resquícios da árvore aqui ainda, ó. A árvore que você bateu na frente lá, né? Ele bateu de frente com uma árvore, galera. Olha só aqui, ó. E o caminhão, um detalhe importante. Esse caminhão tinha sido feito motor fazia pouco tempo nessa moto. Faz um mês, ó. Um mês. Tá novo ainda. O motor tá com o quê? 6 mil quilômetros, você comentou. E, infelizmente, teve esse problema aí, galera. Esse lado aqui até que não pegou tanto, mas olha só. Olha como ficou a coluna do caminhão aqui, galera. Olha só, quebrou isso aqui, ó. E aí, galera, é o seguinte. A gente tá aqui, né? Pra fazer um vídeo pra vocês. Infelizmente, numa situação não tão confortável, né, Samuel? Uma situação ruim, uma situação delicada, eu diria. Mas a gente queria fazer também uma espécie aí, vamos falar, uma espécie de vaquinha pra gente recuperar aí, né? Pra dar uma força aí pro Samuel. Pra recuperar o cargueiro dele. Pra deixar o caminhão de pé de novo. E eu vou pedir pra vocês participarem dessa vaquinha. Eu vou colocar o Pix aqui, pra vocês aí, que puderem fazer uma contribuição. Vocês que tenham condições de contribuir com algum valor. Eu posso contribuir com 5, eu posso contribuir com 10, com 50. Não importa o valor, contribua. Vou deixar o Pix do Samuel aqui, tá? Pra vocês contribuírem aí. Nessa Amazon. Acho que é importante. Principalmente por quê, galera? Porque o cara precisa ficar um tempo parado, né? Esse é o que pega. Esse é o que judia, né, galera? Esse é o que judia. Porque trabalhar, o cara vai trabalhar de novo. O cara consegue se reerguer. Isso todo mundo consegue, né, Samuel? Sim. Samuel é um cara que é um dos primeiros inscritos do canal. E já conheço o Samuel antes do canal, né? Antes do canal a gente já se conhece. Então, galera, o Samuel é um cara do bem. Um cara positivo. Um cara que realmente é batalhador. Tá sempre correndo atrás aí. E vale a pena a gente ajudar. Eu vou deixar o Pix pra vocês poderem contribuir com essa vaquinha que a gente vai fazer pra arrumar o Mercedão. E quando ele estiver pronto, a gente vai colocar um vídeo também, né, Samuel? Quando a gente estiver pronto, galera, vou fazer outro vídeo e mostrar pra vocês aí o Mercedão pronto, top, alinhado. Como que a gente conseguiu deixar. Então, eu quero muito que vocês participem dessa vaquinha, beleza? Vou mostrar um pouquinho mais aí, né? Porque, porra, situação muito chato, muito ruim isso aqui, galera. Muito ruim mesmo. Gente, olha, assim, dá até um desânimo nessa manhã. Olha só. E ele estava carregado, a carga veio toda pra cá. Carregado de bloco. É tudo sendo bem. Carregado de bloco de concreto, galera. Vou colocar umas fotos aqui pra vocês verem. E a gente está na fábrica aqui. Olha só. Olha que dó. É, né? Carrega nem os blocos. Ele carrega aqui pertinho mesmo, galera. Vou mostrar ali. Tem os blocos lá, ó. Ele carrega aqui nessa fábrica aqui. E faz a região aqui do Vale do Itajaí com esses blocos de concreto, né? Então, tá aí pra quem puder, então, contribuir, galera. Eu agradeço demais a vocês aí, quem puder contribuir com o Samuel, com uma vaquinha, que a gente vai começar aqui agora. Vou deixar o pix dele aqui, pra vocês poderem fazer a contribuição de vocês. Peço muito pra vocês ajudar, porque realmente é uma situação difícil. É uma situação que qualquer um pode passar, né? Então, é, galera. Parei aqui, aproveitei pra parar aqui. Tava vindo ali da casa do Samuel. E parei aqui pra mostrar pra vocês a situação aqui, ó. Onde que ele realmente entrou. E, galera, realmente, ele teve bem, realmente, aquilo que a gente tava falando ali, viu? Foi uma segunda vida mesmo, porque foi naquela árvore ali que ele bateu, ó. Agora, você imagina, se não tivesse essa árvore, né? Pra onde esse caminhão iria? Olha só. Bastante bloco de concreto ali ainda, ó. Que era a carga dele, basicamente, né? Então, tá ali, ó. Olha só a árvore estado que ficou, né? Mas essa árvore aí, ó. Graças a Deus, ela tá aí nesse lugar. Porque, se não, o Samuel ia passar com o caminhão direto aqui. E a coisa ia ficar bem pior, né, gente? Então, ainda pedaço ali do retrovisor, ó. Bastante coisa aqui. Carga ainda, né? Um pouco de bloco de concreto aqui ainda. É uma curvinha aqui, galera, ó. Eu até tirei o carro ali, ó. Deixei o carro meio que do lado ali, ó. Fora até. Porque aqui é um lugar perigoso, galera. Perigoso mesmo. Então, ele tava vindo até aqui, né? Tava vindo de Indaial. Sentido Glumenau. Pra lá. Ali, inclusive, tem um postinho. Posto, acho que é russo o nome daquele posto. E de lá vinha um cidadão, né? Vindo de lá pra cá. Inclusive, pelo que o Samuel comentou, ele apontava aí sinais de embriaguez, galera. Infelizmente. Então, fica aí uma dica pra vocês, galera. Se beber, não dirijam. E essa pessoa vinha de lá e saiu da pista aqui, né? Saiu da pista aqui, assim, mais ou menos. E bateu de frente com o Samuel ali, ó. Então, realmente, uma situação aí bem complicada. Bem complicada mesmo, galera. Olha só. Né? A árvore ali, galera. Realmente aí é uma situação, vamos falar assim, é só por Deus, né? Então, fica aí uma dica pra vocês, rapaziada. Se beber, não dirije. Não dirije. Se beber, o ideal é a gente ficar em casa, né? Não se arriscar, porque às vezes você pode colocar não só a sua vida em risco, mas a vida de outras pessoas. De pessoas que, inclusive, estão trabalhando. Que era a situação dele ali, seis horas da manhã, o cara trabalhando. Teve que passar por isso aí. É uma situação bem difícil, beleza? Então, parei aqui só pra mostrar então um pouquinho pra vocês aí do perigo que correu o nosso amigo Samuel. Beleza, galera? Quero realmente agradecer você que tá aqui me assistindo. Pedir pra você se inscrever aqui no canal. Se inscreve se você ainda não tá inscrito. Se inscreve, deixa aquele likezão, fortalece comigo também. E contribui aí com essa vaquinha para o nosso amigo Samuel. Beleza? Então, forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Samuel, o bom é que você, né, cara? Sofreu só os arranhões aí, né, cara? Graças a Deus, né, cara? O mais importante é a vida do cara. Isso aí a gente... É, exatamente, cara. É um milagre mesmo ali, né, Samuel? A carga correu pra cima do caminhão, galera. Imagine o perigo que é isso aí, hein?